E a primeira parada é a primeira parada de A primeira parada é aqui no Parque das Cachoeiras Aqui você vai encontrar sete cachoeiras e uma trilha de cerca de 1.700 metros Além disso você pode almoçar aqui e descansar no redário que é bem legal É possível se banhar em várias piscinas naturais durante o percurso Portanto é muito importante ir com roupa de banho E o uso de chinelo também é permitido durante a trilha Já que a maior parte é feita sob decks de madeira E essa aqui é a Praia da Figueira O local fica a cerca de 15 km do centro de Bonito E aqui você vai encontrar pedalinho, caiaque, stand up paddle, tirolesa e flutuação Ideal para famílias com crianças, a Praia da Figueira é o local perfeito para ter um dia mais tranquilo e bonito Lá você pode descansar e curtir uma praia de areia branca Além da lagoa com águas cristalinas repleta de peixes A gente está aqui no projeto de Boia e a gente acabou de aprender um pouquinho sobre esses répteis tão mal vistos pela sociedade Com o Henrique Fogo de Boia Mais conhecido como o homem da cobra, que bonito Seguinte, projeto de Boia, uma missão simples Mostrar para as pessoas a importância desses animais O perigo desses animais da natureza Que a gente jamais pode matá-los, apesar de todo esse perigo Vem aqui, você vai entender tudo Serpentes são de extrema importância para nós seres humanos Vem tá cá Quem tem medo de como, levante a mão por favor Você vai ficar com muita coisa Música Gleose Música Música Céline Música Música Fez cachoeira, fez frilha, fez gruta, nada melhor do que comer bem e descansar um pouco a noite. Aqui no Tá Boa você consegue tomar uma cachaça feita aqui do lado e vamos ver como é que é. Todos os passeios do vídeo foram agendados pela H2O Ecoturismo, quer marcar o seu também? Então acesse H2O Ecoturismo.com.br para ter o melhor atendimento na hora de escolher o seu passeio em Bonito. E se você quiser ficar num lugar que ainda esteja em contato com a natureza, mas você não abre a mão do seu conforto, você pode ficar aqui no Hotel Águas de Bonito. Tchau. 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 Tchau.